Pessoal, tudo bom? Vamos lá gravar mais um vídeo pra vocês aqui, dando sequência no nosso trabalho, a sequência de vídeos. Essas últimas semanas o nosso canal tem crescido bastante, né? Eu tenho ficado bem contente porque realmente o número de pessoas interagindo bastante com a gente aqui na página tem sido bem grande. Então isso traz mais vontade realmente da gente poder ajudar cada vez mais pessoas. O tema que eu separei do vídeo hoje é o que o pessoal comentou em um dos vídeos, né? Uma dúvida, na verdade é um mito, né? Que a gente ouve frequentemente aí nas ruas, né? Nas pessoas, é comentando a respeito de que se você andar com o seu cachorro, com a cabeça pra fora do vidro, tomando vento na cara, ou mesmo andar com o seu cachorro de moto, ou qualquer vento mais forte realmente no rosto do seu cachorro, se isso realmente pode cegar o seu cão, se isso é verdade que isso cega o seu cão. Na verdade, isso aí vem, esse dito popular, acaba sendo originado pelo fato de que quando o animal acaba chegando à clínica veterinária com algum problema visual, né? E às vezes a gente pergunta ao proprietário se ele tem esse hábito de passear com o cachorro com a cabeça pra fora do vidro, é muito comum a gente acabar notando algumas anormalidades da parte de córnea desse cão, né? Na parte ocular, que é o que muitas vezes o ressecamento excessivo dessa córnea, né? Do globo ocular, ele pode realmente trazer algumas consequências, alguns riscos realmente de perda de qualidade visual do seu cão, né? Então isso realmente pode trazer a cegueira, mas não pelo fato do cachorro andar com a cabeça pra fora, não pelo fato do cachorro andar de carro ou andar de moto, mas sim pelo fato da ação mecânica que o vento acaba gerando em contato com o olho do cão, né? Ou seja, um vento mais forte, ele acaba realmente ressecando muito essa córnea, né? Fazendo com que? Com que perca essa lubrificação natural que é necessária, né? Desse olho, pra que ele mantenha sua função vital, sua função viável, né? Então, ou seja, se ele ficar muito tempo ressecado, ele pode realmente ter algumas lesões nessas glândulas e pode fazer com que esse animal realmente perca a qualidade, perca a visão dele, tá? Outra possibilidade também que acontece é o fato de que o cão, quando a gente está com esse vento constante, a gente pode trazer alguns objetos, né? Por exemplo, areia, pedra, galhos, insetos, né? Nessa ação mecânica desse vento batendo diretamente contra o olho do cão, acaba podendo originar uma lesão séria na nível de córnea do cão, né? Então, assim, eu particularmente contraindico o fato da gente pegar e andar com o nosso cachorro com a cabeça pra fora do vidro, né? Tomando todo aquele vento. Primeiro porque a gente realmente pode trazer essas consequências na parte visual, mas isso é o de menos, né? A gente tem também o risco de um possível acidente, né? Esse cão, ele está totalmente solto, ele está totalmente exposto ali nesse momento. Ou seja, se vir algum outro carro a colidir, seu cão pode ser lançado pra fora do veículo, né? Ou mesmo se desequilibrar e acabar realmente tendo um risco muito mais sério. Já comentei em outros vídeos aí no nosso canal, dá uma assistida nos outros vídeos, a respeito da importância que é a gente utilizar no nosso cão um cinto de segurança pra que a gente possa transportar o nosso cão. Ou a gente faz o transporte dentro da caixa de transporte, ou a gente faz o transporte com o cinto de segurança. Existem cintos específicos, existem essa ferramenta específica pro nosso cão, né? Disponível no mercado aí, qualquer pet shop você acaba encontrando isso, né? Busca no nosso canal aí o vídeo que eu descrevi como você faz pra você transportar o seu cão adequadamente e seguramente no seu veículo, né? E assim, a gente conseguindo transportar o nosso cão dentro da lei, a gente mantém o nosso cão seguro e evita a série de outros problemas. Um deles é esse caso aí, realmente, uma possível cegueira no nosso cão devido a uma ação simples que aconteceria o nosso cão andando com o olho exposto. Nada diferente do que a gente. Se a gente também andar de moto, altas velocidades, tomando todo aquele vento e a gente realmente não piscar, não manter lubrificado esse olho, a gente vai ter lesões semelhantes e parecidas, né? Além do fato de a gente não controlar realmente a entrada e sujidades, areia, poeira, outros objetos que possam vir juntamente com esse vento aí e colidir diretamente com o nosso olho, trazendo outras sérias complicações. A gente sabe da obrigatoriedade aí do uso do capacete pra quem anda de moto. Da mesma forma, a gente sabe que andar com a viseira aberta não adianta porque a gente acaba realmente tendo a possibilidade de entrar bichinho, insetos e outras sujidades do ambiente, tá? Então é um risco que a gente está causando também pro nosso animal. Mantenha realmente o seu animal com o vidro fechado e de preferência, quando andar de veículo, mantenha o seu animal seguro, preso ao cinto de segurança ou dentro de uma caixa de transporte adequadamente, tá? Não querer andar com o seu animal solto, que você pode acabar causando um acidente. Tá bom, gente? Espero que tenha valido a pena essa dica aí. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais perguntas, comentem no nosso vídeo, tá? Dá um joinha se você gostou, ajuda a compartilhar com os seus amigos e envia um e-mail, tem os dados aí embaixo do nosso canal, tem os dados aí também pra você poder enviar e-mail e manter o contato com a gente. Tá bom, gente? Em breve a gente vai trazer mais conteúdo. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, entre em contato. Um abraço. Tchau. Tchau.